Eu sempre gostei da experiência da Apple, eu nunca disse que é ruim. Então você não comprava porque você não queria gastar. Eu não comprava porque com mil dólares eu não tinha o desempenho que eu tinha nesse aqui, entendeu? Agora eu tenho. Não, antes você podia com mil dólares ter muito mais máquina. América, com mil dólares você não tinha o desempenho que você tem hoje. Mas aí cai naquele lugar que é assim. Se você pega um golzinho AP, 1.8 com 3kg de turbo, ele vai de 0 a 100 mais rápido que uma Mercedes. Mas como você chega nos 100km? Numa Mercedes e num golzinho AP 2. Então, mas aí tem a questão da expectativa. Porque assim, vamos alinhar a expectativa. O que você quer fazer? Você quer chegar rápido ao ponto ou você quer chegar com conforto? Então é aí que está o lance. É a experiência. Eu quero chegar com conforto. Por exemplo, eu queria... Mas a parada do conforto, quando a gente está falando de SpaceX, óbvio, do carro eu concordo. Não, é a Apple entrega conforto. Não necessariamente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Isso aí é assunto para um podcast. Não, não, vou dar só o último exemplo para a gente finalizar. Eu não discuto que com mil dólares você compra um Intel. Vamos comprar um Intel. Esquece o N1. Com mil dólares você vai ter mais máquina, mais spec por centímetro quadrado. Eu não discuto. Mas, por exemplo, a tela. O trackpad. Não tem a mesma performance. Não tem, mano. Não tem. Tipo, a tela da Apple é inigualável. Mas, cara, se você pegar uma tela da Dell, aquela top da Dell e tal, não sei o que, e começar... Qual notebook da Dell tem uma tela igual da Apple? Não, você tem que comprar uma parte. Acabou. Acabou. Eu estou falando notebook. Não precisa ser notebook. Você abriu a mochila. Ó, você está no casamento. Você cobrou 20 mil reais. Você quer chegar para a noiva e entregar para ela. Ela vê a foto e fala assim, caralho, eu nunca me vi assim. Você pode ter o Dell que for. Qualquer PC. Eu já testei muitos PCs para poder falar isso que eu estou falando. Mas, mano, mas aí... Você abre o bagulho. Eu entendo o que você está dizendo. É um trackpad, mano. Você passa o dedo, o bagulho não funciona. Mas aí você tem que colocar na ponta do lápis, né? Quanto mais você está pagando por isso. Não, não é nem isso, mano. É óbvio que a tela... Eu concordo com tudo isso que você está falando. Mas, digamos que eu tenho mil dólares aqui. Esquece o M1. Não existe o M1. Porque do M1 para cima... O M1 acabou. O jogo mudou. Acabou com os outros. É outra parada. Antes do M1, eu só tenho mil dólares. E eu preciso de um computador que eu edite rápido, sem travamento, que eu edite fluido, tudo bonitão. Então, eu vou comprar um computador porque eu vou passar raiva editando lento só porque a tela dele é melhor? Não, então. Mas aí, calma. Eu prefiro comprar um Mac usado, nesse caso. Porque um Mac com três anos de uso... Mas você não comprava, você não tinha desempenho, mano. Você não tinha desempenho, mano. Vamos pensar o seguinte. Eu sempre editei em Macbook. Ô, velho. Eu sempre tive PC. Sempre tive os PC velho. Mano, eu era fudido, velho. Não tinha grana, mano. Não, mas eu não tenho mesmo desempenho, cara. Quando eu comprei o primeiro Macbook, era um Macbook white, aquele brancão. Eu tinha que fazer proxy para editar em ProRes nele. Era uma bosta. Eu estou falando assim, hoje, se eu não tivesse meu notebook, eu não tivesse nenhum computador. Alguém chegasse para mim e falasse assim, Américo, está aqui. Não existe M1. Está aqui na sua frente. Um Dell, 2020, 2021, Lenovo. Qualquer um que você me apresentar, está aqui. E tem um Macbook 2015. Qual que você vai? Mas quanto vai custar o Macbook 2015? O mesmo preço, velho. Mas posso falar um detalhe? O Macbook 2015 hoje, você compra por cinco pau e meio. Com o mesmo preço, ele não entregava de dinheiro. Mas espera aí. Cara, eu tenho um Macbook. Eu tenho um Macbook 2009. Eu fui ver no Mercado Livre e falei, ah, vou vender. Só por curiosidade, né? Quanto que está no Mercado Livre? Três contos. Então, tipo assim, a Apple, só que isso é um problema. A Apple, ela mantém o preço muito estável e ele valoriza. Isso é um problema? Isso é um problema? Você compra o troço, cinco horas depois. Não, calma. Isso é bom, velho. Isso é bom para caramba. Não, mas aonde que eu quero chegar? Para quem está querendo investir. Por exemplo, eu não tenho computador. Eu quero comprar. Você comprar um Mac usado, velho para caramba, você está pagando o preço de um PC top hoje com o Windows. Eu vou dar um exemplo que eu tive duas experiências. Mas é que para aquilo ele faz muito bem, né? É isso que eu ia falar. É que assim, ó. Me diz... Pode falar, Bruno. Desculpa, eu falei. O Mac, o que eu fiz alguns comparativos quando eu investi em PC e hoje com o M1, né? Está todo mundo com o M1 aqui, né? É. O Mac é assim. Não tem jeito. Eu não estou ainda, mas não tem como. Você não passou para o M1? Ainda não, mas termina aí. O Mac é o seguinte. Porra, médico. Ele vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Vou chegar lá. O que eu vejo é que o PC, você consegue montar um puta de um PC, uma performance muito boa em questão de configuração. Se você pôr ali para ler, fazer o checklist, eu tenho tanto de memória, tanto de HD, tal processador. É muito foda isso. Você monta um PC muito com a configuração maior que o Mac. Por isso que eu uso o Hackintosh. Para desempenho. Você monta para desempenho. Sim. Só que mesmo com o Mac, com menos memória, com processador, às vezes com hertz inferior. Ele bate o Windows. É que o sistema dele é melhor. Ele chega, isso que eu ia falar, ele chega em checklist, em checklist, a configuração é inferior. Mas o Mac, ele é tão linkado, o barramento, o hardware e o software se comunica tão bem, ele é tão otimizado que ele chega, a performance dele é igual. Mas para você ter a mesma performance, você não gastava igual, mano. Agora você gasta menos. Se você comparar o checklist e falar assim, pô, eu quero no Mac, o que eu tenho no PC em checklist é inviável. Ó, duas coisas. Você ia pagar 600 mil no Mac. Não, ó, o que eu acho assim é o seguinte, ó. Se a gente for para o notebook, eu acho que é uma coisa. Se a gente for para o desktop, é outra. Por exemplo, eu defendo a Apple para caralho. Mas, por exemplo, eu acho inadmissível você, se alguém tiver aí, cara, bom que você tenha essa grana, mas você poderia ter investido melhor, na minha opinião. Eu concordo com você nesse sentido. Se você vai comprar um iMac, por exemplo, uma máquina de desktop, aí eu concordo com você. Você compra um monitor da Dell, que vai ter o mesmo desempenho da tela que a Apple usa, e monta um Hackintosh ou monta um Windows. Não vale a pena você gastar 25, 34 mil reais num iMac. A não ser pela estileira, se você estiver rasgando dinheiro, ótimo. Agora, na experiência notebook, é o que eu estou falando, cara. Eu atendo clientes que eu quero chegar numa... Outside, né? Eu quero estar na rua, eu quero chegar num job que eu faço para Facebook, para o Google, para o YouTube, abrir a tela e mostrar para o cara e poder passar para ele o que aquele equipamento me ajuda a entregar no meu próprio trampo. Isso valoriza. E peraí, e a experiência que o notebook da Apple entrega... Eu poderia ter feito o Hackintosh se algum PC entregasse o desempenho. Não entrega, eu já tentei vários. Então, assim, eu acho que são coisas diferentes. No desktop, eu não discuto, porque você pode escolher a placa-mãe que você quer, o processador que você quer. Aí, no papel, você vai ter uma máquina melhor que a outra. No checklist, você tem uma máquina melhor que a outra. Mas performance e o Mac alcança. Eu tenho máquinas antigas da Apple em casa. Inclusive, eu acabei de comprar um iMac, tá ligado? 2015. Ele roda maravilhosamente bem, velho, por causa do sistema operacional. Então, isso... Assim, a última vez que a gente conversou... Outside, 99, Hackintosh. Eu defendi cunhas e dentes do Windows, mas... Não, existia M1 naquela época. Não, mas... Nem sobre isso que eu quero dizer. Eu fazia muito tempo que eu não tinha problema com Windows. Sim, problema de bug, travamento, essas paradas. Eu não tinha, eu não tenho faz muito tempo esse problema. Até com esse aqui, que eu ia até vender ele, não vendi. Deixei aqui precisamente pra esse tipo de coisa. Eu não sei se você viu que eu tô M1 ali. Não, não vi ainda. Fiquei o M1 ali. Boa. Devia ter comprado comigo, mas tudo bem. É, né? Mas tudo bem. Mas não tinha. A gente pegou na Brasil Box. Eu troquei a ideia com você. Não tinha. É Brasil Box. Eu comprei o meu na Brasil Box. Brasil Box. O meu nem foi na Brasil Box. Mas termina seu raciocínio pra eu entender. Então, é... E eu não tinha problema e eu, assim... Não tenho problema com Windows já faz muito tempo. Mas só uma pergunta. Você já trabalhou diariamente no Mac? Então, aí que tá. Esse é o ponto que eu quero chegar. Esse é o ponto. Porque assim, quando você tem um nível de comparação... Não, não, não. Até pra você poder virar pra mim e falar... Não, mano. Já trabalhei com Mac. Não, mas ele comprou. É isso que eu quero chegar. É isso que eu quero chegar. Eu... Eu... Depois que eu peguei o M1, eu falei... Não, agora, M1. Vou esquecer o Windows. Vai ser o meu computador principal. E aí eu me predispus a aprender a mexer no sistema. Porque você tem que aprender a mexer no sistema. Porque é outro bagulho. Você vira de cabeça pra baixo a sua cabeça. É outro esquema. Você tem que entender que ele funciona de outro jeito. A lógica dele é de outro jeito. A lógica é de outro jeito. Mas isso eu entendia que não é um problema. Isso era uma coisa minha que eu tinha que me acostumar. Ainda tenho a opinião de que o Windows não é todo esse bagulho horrível que o povo fala. Ele não dá problema. Mas... Hoje eu concordo que o Mac OS, ele funciona de um jeito mais... Fluido. Não é nem mais fluido. Porque eu não tinha problema de fluidez com o Windows também. Não é isso. Se você falar de animações, esse bagulho, sim. Mas as animações, tem uns bagulho que até desativei que me incomoda. Mas não é nem fluidez. É... Confortável. Ele funciona de um jeito mais simples do que o Windows, vamos dizer assim. A vida acontece, não foi o que eu falei? É, é tipo... As coisas acontecem naturalmente. Mano, não sei como explicar. Ele é minimalista. Ele simplesmente funciona as coisas. E o que está acontecendo ali no background, você não precisa saber. Isso não é maravilhoso? É muito bom. É muito bom. No Windows já é uma parada mais diferente. É porque, cara, eu tenho uma visão que o Windows é feito para quem é técnico de TI, velho. É de PC. É, ele te dá mais possibilidade. Ele quer te falar quantos núcleos estão rodando, quantos giga está usando da memória RAM. É, exatamente. É tipo o Android, né, velho? É tipo o Android, tá funcionando? Tá bom. Mas agora o Windows vai rodar com o Android, você viu? O Windows 11. Mas, Américo, eu tinha esse preciosismo de gostar disso. Não, mas eu quero essa parada. Porque você é PCzista. Mas eu saí disso, entendeu? E hoje eu entendo... Assim... Né? Veja bem. Eu não... Galera, o Windows, se você tem uma máquina legal, principalmente se você estiver com NVMe instalado, o Windows não dá pau. Esquece isso. Agora, que é um sistema que com o tempo ele vai ficando pesado, porque tem muita coisa acontecendo ali, isso sim, hoje eu concordo plenamente. E, cara, hoje eu prefiro usar o Mac, porque eu me acostumei tanto com os gestos, principalmente do... Eu comprei um Magic Trackpad, cara, externo, porque usar o gesto é muito bom. É o que eu falei da experiência do touch, cara. A experiência é legal. Você passa aqui a mão, o bagulho não responde. Aí você compra o Trackpad, você faz assim, ó. Não, Trackpad... Parece que você tá passando a mão na tela. É, Trackpad de PC... É um lixo. Não adianta, é um lixo. Você pode comprar o PC mais foda que tem. Tem coisa que funciona, e tem coisa que não funciona. E os caras estão atrás. Eu ainda acho que, assim, o notebook Mac com Intel custar duas vezes mais do que um notebook top de linha na época dele, eu acho absurdo. Eu prefiro comprar dois notebooks top de linha. Aí eu quero dizer duas experiências que eu tive nesse sentido aí. Agora o M1 não tem o que falar, mano. Eu comprei esse carinha aqui, eu paguei 6 mil reais pra ele na época que eu comprei. Mas ele custava mais caro. Não. Era 8, você tinha passado pra mim que era 8. É um Dell isso aqui? Eu comprei 6 mil reais, né? É um HP. Eu comprei 6 mil... Paguei 6 mil reais nesse cara aqui. Com um i7 de oitava geração, mais top. Tem uma 1060 aqui de 6 gigas. Tem 32 gigas de RAM, 4 mil, sei lá, megahertz, que era mais top. E NVMe, né? Enfim, máquina top. 6 mil e 500 reais. Até hoje eu faço muita coisa aqui, mano. Zero travamento. Eu tô fazendo live, tô gravando aqui, ele tá usando 8% da CPU. Máquina monstra. Aí eu comprei um MacBook com um Core 7. Paguei 7 mil reais. Era uma carroça. É essa a comparação que eu fazia. Pra qual uso? Pra editar igual. O cara comentou aqui, ó. O mesmo vídeo que eu não consigo editar no PC com Adobe, eu consigo na mesma configuração de spec que na Apple com Final Cut Pro X. Mas é que custa mais caro. O problema é preço. Você pensa, a mesma spec da... Se é na mesma spec, não é o mesmo preço. Se é na mesma spec, Apple é mais caro. Então, isso vale pelo conforto. Por exemplo, você quer passar um arquivo do PC pro iPhone, cara, é um clique, tá ligado? O Windows é um puta rolê. É, cara. Não, mas a experiência... Por que eu digo isso? Porque aí depois eu tentei de novo. Comprei de novo outro Mac, que era uma configuração um pouquinho melhor e tal. Mas esse que você comprou, tinha a placa de vídeo? Tinha a placa de vídeo. Qual que era? Tinha a placa de vídeo. Era um Macbook Pro de 13, customizado com placa de vídeo. Não tem Macbook de 13 com placa de vídeo? Tinha. Não tem. Eu te falo, mano. Ele tinha uma da Radeon, não era de 13. Tinha, tinha uma Radeon. Então era de 15. Era de 15. Era de 15. Era de 15. Era do tamanho do seu... Não, mas não importa. Não, isso importa pra caralho. Não, não, não. Ele tá falando que é possível. Não importa porque o ponto não é a configuração. O ponto é o preço que eu paguei. Não, mano. Mas o preço eu não discuto. Se você não comprar porque você não tem dinheiro, tá tudo bem. Não, então. É isso. Mas o performance terra. É, se você vai comprar um Android e fala, mano, eu tenho um Android top de linha, Snapdragon, blá, 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 blá. Dois mil reais. Pô, o iPhone mais barato é cinco. Tá tudo bem. Não, eu sei. Ô, Américo, eu concordo com você. Mas o que eu quero que entre na cabeça da galera, por exemplo, porque, mano, tem muita gente que... Mano, do mesmo jeito que tem gente que acha que não dá pra trabalhar com celular e ir na loja lá e fazer um vídeo. Tem gente que vai ficar na cabeça, pô, eu não vou conseguir trabalhar se eu não tiver um Mac. Não, não, não. Isso é besteira. É besteira. Minha primeira ilha de edição era Windows Movie Maker num HP que era um AMD Duron. Nem era Celeron. Meu Deus, Duron. Era a pior do mundo. Aí depois eu tive um Sony Vio, que era um Pentium lá da época. um processador da Intel. E depois eu tive um MacBook que era sem placa de vídeo. Ele era mais arrastadinho, tá ligado? Então, assim, hoje você tem soluções, cara, até aqueles notebooks menorzinhos, aqueles netbooks, ultrabooks, que você consegue editar de boa. E o Premiere, ele é muito amigável com isso. Ele consegue, tipo, Vegas. Eu não sou contra isso. Agora, o que eu defendo é quando você, que agora você está vivendo isso, eu só aceito a pessoa falar eu prefiro Windows se ela já teve e já trabalhou diariamente ou já teve iPhone. É um caminho sem volta. Porque aí você tem a experiência. Não, tem gente que volta, mas assim, é poucos.